Cerca de 3 mil imigrantes ou refugiados estão morando aqui em Goiás. As empresas goianas já abrem vagas para essas pessoas, que coisa boa, hein? Vive a Maia e Edson Couto contam tudo pra gente. A empresa GSA Alimentos, que fica em Aparecida de Goiânia, tem cerca de 600 funcionários. Entre eles, dois haitianos contratados há seis meses para o cargo de auxiliar de produção. Eles trabalham no setor de embalagens, tem carteira assinada e carga horária de oito horas por dia. Ainda falam pouco português. Os dois vieram para o Brasil por falta de trabalho no Haiti. Não tem possibilidade de ir à faculdade, não tem possibilidade porque o meu país é um país público, não tem emprego. Não existe um dado oficial sobre quantos estrangeiros estão em Goiás para trabalhar. As indústrias são um polo de atração. Segundo o governo, em 2016, havia 1.528 imigrantes no mercado formal. Mas existem muitos na informalidade e o total pode chegar ao dobro disso. Nós já conseguimos cadastrar cerca de 800 famílias. A maioria reside em Anápolis, aqui em Goiânia, no setor Jardim Guanabara e em Aparecida de Goiânia, no setor Expansu. Nós temos em vista mais ou menos a questão de 3 mil imigrantes. Na fábrica, os empregados têm que vencer as barreiras do idioma, dos costumes e a saudade de casa. Altimo e Iveno são primos. Além de trabalhar juntos aqui na fábrica, eles moram juntos em Aparecida de Goiânia. E dividem um grande sonho, o de trazer a família do Haiti para cá. Um deles deixou a esposa e três filhos. O outro, a mulher e um bebê de apenas cinco dias, que nunca mais viu, a não ser pela internet. Muito saudade, minha esposa e meu filho. Eu deixei três filhos e minha esposa. Para o empregador, essa vontade de lutar por um futuro melhor é um diferencial e se transforma em motivação para o trabalho. Eles estão respondendo muito bem a carga de trabalho, se adaptando muito bem às atividades, são muito assíduos, responsáveis, comprometidos, nos entendem muito bem. Olha, gente, sem dúvida, essa é uma grande ação, uma boa ação. Se você é dono de uma empresa, faz uma boa ação, mande um recado para a gente. Se você contrata idoso, nós queremos mostrar. Se você respeita, por exemplo, a questão das diferenças sexuais, essas coisas todas, mande um recado para a gente. Nós vamos mostrar tudo aqui. Se você contrata imigrante também, nós queremos mostrar a sua boa ação, tá bom? Se abre espaço e valoriza os deficientes também, isso é importantíssimo, né? Também, a mulher, todo mundo, né?